Ele não deixa o descolorante agiça. Sabe quando você vai fazer bolo que você unta a forma? Ou que você põe o papel manteiga lá? Então, esse untar a forma, para que que é? Para não ter contato da massa com a forma. E se não tem contato, não gruda. Se não tem contato, não tem reação química. Então, se você tem derivado de petróleo no cabelo e bota o descolorante, o descolorante vai destruir o derivado de petróleo para depois começar a clarear. E aí o que acontece? Você deixou uma hora, uma hora e meia descolorindo e fala Pô, não abriu. Cabelo com progressiva não abre. Lógico que abre. Você tem que primeiro tirar essa película aí. Porque você perdeu meia hora, 40 minutos do poder de clareamento do descolorante para tirar esse derivado de petróleo. Então, você precisa entender esse processo e precisa ter essas técnicas. Você precisa primeiro cuidar da saúde capilar. Você precisa fazer um processo de remoção dos resíduos. E não pense que é só fazer um... Lavar com limpeza profunda, porque não é. Você precisa de um processo para conseguir retirar quimicamente esses resíduos MHD. E não é usar química química, não. Tipo, química de alisamento. Progressiva não tira. Descolorante não tira. O que vai tirar? Vai ser um processo específico que eu chamo de detoxiquelante. E eu falo sobre o detoxiquelante em outros vídeos. E você pode dar uma olhada aí no meu YouTube, no meu Facebook, que tem outros vídeos em que eu falo sobre detoxiquelante. E aí você fez isso, você faz todas as infusões, faz o seu loiro tranquilo. E além disso, tem ainda mais resíduos. Tem até alguns vídeos, tem o vídeo dos cinco vilões da cor e tal, que eu falo sobre os cinco vilões. E o principal deles são os resíduos MHD. Beleza, galera? Agora eu quero ver se alguém tem pergunta sobre tudo isso que eu falei. Provando aqui, né? Enquanto vocês perguntam, eu vou fazer um resumão. Tá? Então, o que a gente viu hoje? Olha lá. Vimos. Tricologia básica verdadeira. Você entendeu como o cabelo se forma e por que não tem como a progressiva agir nas cutículas. Tá? Você viu também, olha lá, um estudo científico que eu te mostrei, que prova que as progressivas agem diretamente nas pontes de sulfeto, nas pontes estruturais do fio. Ah, Felipe, mas a minha progressiva é orgânica, a minha progressiva é ácida, a minha progressiva é de açúcar, a minha progressiva é de mel, é de quiabo. Não interessa. Se muda a forma do cabelo, se muda a forma do cabelo, tá agindo na ponte de sulfeto.